Música É uma maneira que todo mundo, os treinadores agora estão adotando, não tem mais aquela parte somente física, estão começando a conciliar, porque na verdade o que faz o jogador ganhar mais ritmo de jogo, ganhar um pouco mais de condicionamento também é essa parte que mexe com bola. Então o Moacir, treinador muito inteligente, já pegou ali a base do grupo que já estava aí, para poder já mostrar aquilo que ele quer fazer durante a competição, o esquema que ele quer jogar, o jeito que ele quer jogar. Então acho que isso é um fator muito importante para a gente sair na frente já das equipes que estão, às vezes fazendo uma pré-temporada um pouco mais extensa na parte física, mas eu creio que conciliando bem com o Paião, com o Guilherme, o Moacir e o Alter estão trabalhando de uma forma que possa vir a dar resultado mais rapidamente. A gente até te perguntei antes de número de Paulistão, porque eu queria abordar um assunto com você, que esse é um Paulistão diferente, mais curto, com menos times, dois apenas vão ser rebaixados, jogos de mata-mata na próxima fase, ida e volta. Ou seja, é um campeonato mais curto e acho que também mais difícil. Inclusive com a tabela divulgada, o Botafogo já iniciando com a equipe do Palmeiras. Esse campeonato de todas que você jogou, você também concorda comigo que vai ser um dos mais difíceis, já começando com a estreia, que é com o atual campeão brasileiro? Sem dúvida nenhuma. Acho que esse campeonato vai ser um dos mais empolgantes, eu creio, por ser com poucas rodadas e que todo jogo é uma decisão, você não vai ter margem para erro, não tem como você, às vezes, você começar uma competição com três jogos, mais ou menos, e depois tentar se recuperar nos próximos três. Talvez já não dê mais tempo. Então, acho que aquela equipe que se preparar melhor, que der o tiro, principalmente nas primeiras três rodadas, bem, eu acho que é a equipe que vai se destacar e que vai estar projetada a classificar. A gente sabe da dificuldade que vai ser, ainda mais numa estreia contra uma equipe campeã brasileira, que é o Palmeiras, mas nós sabemos também que lá na frente a tabela também vai nos favorecer, porque daí nós não temos muitos jogos contra as equipes grandes na reta final. Então, acho que isso pode ser um fator diferencial para a equipe do Botafogo. Serginho, na Série C a concorrência no ataque foi muito grande e foi todo mundo embora, só ficou você no ataque. Seja para você, o que você acha que foi o diferencial que levou a diretoria em acreditar em você para mais uma temporada e de todos os atacantes, somente você ter o contrato renovado? Uma segunda pergunta, você está completando um ano de Botafogo, você chegou em dezembro do ano passado, teve um Paulistão não tão bom como toda a equipe, fez um gol importantíssimo, talvez o mais importante do Botafogo no ano, que assegurou o Botafogo mais um ano no Paulistão. Queria que você fizesse um balanço desse primeiro ano seu no Botafogo também. Eu fico muito contente, primeiramente, de ter meu contrato renovado. Quando cheguei, não era uma das opções para começar jogando no Paulistão, eu superei a minha oportunidade. Na reta final, acho que consegui me manter, consegui fazer boas partidas. Acho que eu cresci junto com a equipe na reta final do Paulistão. E na Série C também tive, acho que foi a primeira vez na minha carreira que tive uma lesão muscular. Isso me prejudicou, acho que, bastante. Acho que isso foi, acho que eu poderia ter feito muito mais na Série C. Infelizmente, essa lesão me atrapalhou. Mas acho que nos jogos importantes, como lá contra o Juventude em Caxias, no jogo contra a Tombense aqui, contra o Ipiranga, que eram jogos que eram muito importantes, eu acho que eu estava à disposição e fiz grandes jogos nos momentos cruciais que o Botafogo precisava. E não digo isso por mim, mas pelo que o treinador e diretores e algumas pessoas me falaram, que eu tive muito bem nesses jogos cruciais e jogos importantes, que geralmente tem jogador que sente e eu, graças a Deus, não tenho esse peso muito para sentir jogos com muita dificuldade. Então, acho que isso foi um fator que pode ter pesado na hora de eu ficar. Acho que é a minha identidade com o clube, acho que eu sou um jogador que a torcida gosta, por eu não ter bola perdida, eu brigo por todas, eu corro os 90 minutos, bem ou mal, eu estou correndo, eu estou ajudando. Eu acho que eu poderia ter feito mais gols, eu vou me cobrar muito. Esse ano foi um ano que eu até fiquei um pouco aquém do que eu fiz nos outros lugares onde eu passei. Mas eu creio que o Pouco também foi por esse ímpeto de querer ajudar mais do que pensar um pouco em mim mesmo. Então, acho que esse foi um fator que eu fiz menos gols. Mas eu acho que eu estou nesse balanço de um ano aqui dentro do Botafogo, eu estou muito feliz por tudo aquilo que foi criado, pela expectativa que eu vim para cá saindo do Mojimirim, que era uma equipe de Série B, que é uma equipe que já tinha um calendário. Mas eu apostei naquilo que o Botafogo tinha me proposto. Então, eu agradeço por esse um ano, eu tenho certeza que eu tenho muito a crescer, que eu cresci muito profissionalmente aqui dentro, como pessoa, como profissional e como homem. Às vezes, cada clube que você vai passando, você vai aprendendo algumas coisas e aqui eu tenho aprendido com as pessoas aqui. Então, acho que esse balanço que eu tenho de fazer aqui é bem positivo de tudo que eu tenho passado aqui dentro do Botafogo. Ainda a respeito dessa questão de gols, você mesmo falou que fez poucos gols, mas a gente vê que em algumas partidas você era utilizado no sistema tático, não criticando os treinadores que passaram aqui, mas às vezes você jogava como meia, como estava mais ajudando a marcação do que propriamente com a preocupação de marcar gols. Você acredita que agora, como o Moacir, ele pode achar um lugar na equipe, até vendo alguns jogos contra a equipe do Tom Bens, que você atuou, uma posição em que você faça gols e também se sinta à vontade nesse esquema do Moacir ou está muito cedo para falar isso? A gente já teve uma primeira conversa sobre isso. Ele já me passou como ele quer que eu esteja dentro do campo, o que eu faça dentro do campo. Ele já me conhece, já se enfrentamos várias vezes, desde 2011 nós jogamos contra. Então, ele me conhece muito bem, é um treinador que sabe daquilo que eu posso render. E ele já me disse que quer que eu faça gol, quer que eu esteja mais perto da área. Mas quer que, ao mesmo tempo, eu esteja ajudando. Eu acho que esse é um fator que tem me diferenciado dos outros atacantes, que eu sou um cara que eu consigo chegar à frente e consigo também criar jogadas para a nossa equipe fazer gol e consigo ter a facilidade de marcar, de ajudar. Mas eu creio que esse ano de 2017, esse final de ano, esses jogos de treinos, eu vou me procurar, vou procurar fazer gols. Tenho que procurar, tenho que olhar mais para o gol, tenho que ter essa ganância mesmo, pelo lado bom de querer fazer gol, porque o atacante vive disso. Às vezes, tem jogadores que não ficaram aqui, que fizeram mais gols que eu, mas talvez não tenham as mesmas características, mas faz parte do futebol. Eu acho que agora é readquirir um novo estilo de jogo. E eu acho que o jogador moderno tem que estar se reinventando a cada dia. Então, eu estou propício a se reinventar também novamente, a construir outras coisas, outras características aqui dentro do Botafogo para ajudar e para poder... O Botafogo está saindo vitorioso de todas as partidas que nós venhamos a disputar. Para te liberar, em relação a esses reforços, eu vou te perguntar porque você é um cara que já conhece muito futebol, desses que chegaram por enquanto e que foram anunciados, mas não estão aqui. Raul Prata, o próprio Gualberto, o próprio Fernandinho, o Bileu, são bons jogadores. Você já trabalhou com algum deles também? Você acha que vai agregar bastante para o grupo essas peças? Todos eu joguei contra. Joguei contra o Fernandinho, muitas vezes, contra o Bileu também. Jogamos ano passado, se não me engano, ele estava no Santa Cruz. Jogamos contra. Esse ano na Tombense. O Gualberto, eu o enfrentei em uma época em que eu estava no Linense, ele no Palmeiras. O Raul Prata também, quando ele estava no Luverdense. Eu estava na Portuguesa. Já jogamos contra. São muito bons jogadores. Jogadores que vêm realmente para ter um peso a mais dentro do Botafogo. Jogadores que estão jogando direto Série B. Jogadores que, mais hora, menos hora, vai estar em uma Série A. Então, são jogadores que vêm para somar, jogadores que vêm com peso. Sabemos que para vestir a camisa do Botafogo tem que ter muita personalidade, tem que ter, como a gente fala, tem que ter culhão mesmo para vestir a camisa do Botafogo. Não é fácil. Então, tenho certeza que o Botafogo está no caminho certo. Tem trazido jogadores que vêm a somar, que vêm a ajudar e que vêm para resolver. Então, acho que o Botafogo está formando uma grande equipe, com os jogadores que ficaram, com os que estão chegando. Acho que tem tudo para dar certo. E tem um 2017 muito melhor daquilo que foi esse ano. Tchau, tchau. Tchau, tchau.